Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Days Gone, indo agora para uma missão que não é uma missão da campanha principal, mas é uma missão que pelo nome me chamou bastante atenção e eu quero ir pra lá pra ver o que vai rolar. Então já aproveita e deixa o seu like no vídeo, é claro, já clica aí no gostei, que a minha moto tá derrapando pra caramba, ainda bem que eu troquei o pneu dessa moto, coloquei um pneu que me dá mais tração, senão eu acho que eu não subia essa parte aqui não. Bom, vocês viram que nós estamos aqui em uma região infectada, eu gosto de aproveitar, quando eu tô passando por uma região infectada, assim, uma região onde nós temos ninhos, eu gosto de tentar queimar pelo menos um ninho, porque você tem algumas áreas onde você encontra, numa área relativamente pequena, você encontra cinco ninhos, mas às vezes é difícil, às vezes demanda tempo pra você queimar todos os ninhos, mas já que eu tô passando, eu gosto de queimar um e ir embora. Nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil, nós temos três ninhos aqui nesta região, já temos muitos frenéticos aí, muitos zumbis, muitos infectados, esse aqui eu perdi a chance também de matar esse lazarento aí, sem gastar a minha arma, cada vez que eu dou uma cacetada, tudo aqui é muito perecível, eu tô achando que esse jogo aqui, no final das contas, ele é chinês, não é possível, porque tudo dura pouco, o combustível da minha moto não dura nada, as minhas armas brancas não duram nada, eu dou três, quatro, cinco batidinhas aí na cabeça do zumbi, nossa, deve ter uma cabeça de pedra, não é possível, pra quebrar uma marreta, olha lá, 50%, já tá a minha arma branca ali, já tá a 50%. Bom, tem um ninho aqui na minha frente, são três ninhos que nós temos aqui nessa região, eu sei porque tá escrito ali embaixo, do lado direito da tela, tem ali uma faixa vermelha, elimine todos os ninhos, 0 barra 3, ou seja, zero ninho, eliminado até então, um ninho, eliminado até então, um ninho, eu destruí. Ali apareceu, queime o cadáver do Alvarez, por isso que eu falei que essa missão me chamou atenção, não é aqui onde eu tô, a missão é mais pra frente, eu parei aqui pelo meio do caminho, caramba, zumbi pra todo lado, eu parei aqui pelo meio do caminho pra queimar aí um ninho, porque eu acho que vai fazer parte também de alguma missão do jogo, você ter que queimar tudo ou não, né, será que eu vou ter que queimar todos os ninhos de zumbi que nós temos aí? Não sei, já que eu tô passando, vamos aproveitar o tempo, a gente vai queimando. Toma a machadada, toma a machadada, toma a machadada, pronto, matei o morto. Mais um aí que foi pro saco. E você, já se inscreveu aqui no canal? Inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR, lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho, deixa o sininho ativado aí pra você ficar por dentro das novidades, senão você vai perder muita coisa legal, você se perde até aqui do canal se você não deixa o sininho ativado. Curioso que esses zumbis, caramba, essa aí tava feia pra caramba, ele tava até meio sem nariz, tava parecendo o esqueleto do He-Man, vocês perceberam? Que coisa horrível, tá louco? Então nós temos aqui os ninhos, que os ninhos que esses frenéticos fazem, curioso, né, eu não entendi direito ainda dessa estrutura aí desses frenéticos, porque no meu vídeo passado nós vimos uma multidão de frenéticos aí de zumbis entrando numa caverna, pra hibernar, então é pra... Bom, hibernar é uma coisa, dormir é outra coisa. Esses ninhos que eles fazem, que parecem ninhos de passarinhos mesmo, eles pegam vários galhos, palhas, e eles fazem um ninho, uma espécie de um ninho, como se fosse um ninho de passarinho mesmo. O que que eles fazem aí? Eles vão aí só pra dormir, não hibernar, só pra dormir, eles vão pra fazer zumbizinho, né, como o zumbi tá morto, em tese, ele não pode dar a vida, né, como algo morto vai dar a vida. Será que o zumbi... Já teve filme que nasceu o bebê zumbi, não teve? Com certeza já teve, né? Mas aí talvez seja uma coisa tipo o Crepúsculo, né, que a mulher tava viva, ela não era zumbi e o cara... Não, zumbi não, vampira, ela não era vampira e o cara era vampiro, então um dos dois tem que tá vivo pra dar a vida. Mesmo assim, no Crepúsculo também é estranho, porque o cara tá morto, o cara é um vampiro e ele tá morto, então ele não podia, porque a vida depende ali de 50% mulheres, 50% homens, 50% dele tá morto, sei lá. Tudo é muito estranho, mas é filme também, não dá pra gente discutir. O curioso que eu estava falando é a questão de que a gente sempre vê vários carros aí, né, por que que eles não se acomodam nos carros? Você tem um sofazinho, tá lá, né, um banquinho, dá pra você deitar e tal, sei lá, eles fazem esses ninhos aí. A gente aprende uma coisa nova todo dia. Não esquenta, Álvares, eu não vou te deixar para os fracos. Descanse em paz, agora eles não vão te pegar. E ganhei um detalhe personalizado legal, hein, preciso dar uma mudada na minha moto aí qualquer hora, então vim aqui queimar o corpo do cara, pra que ele não fosse comido pelos frenéticos, né. Então era um amigo e tal. Ah, a missão tá ali no meio, mas ainda tem aqui, ó, um ponto de controle da Nero. Tem este aqui, tem este aqui, esse tá mais perto. Bom, já que é caminho, vamos marcar esse ponto de controle da Nero, porque é interessante também pra eu mostrar pra vocês o que que dá pra fazer ali, porque que é interessante você acessar, você, entre aspas, invadir o ponto de controle da Nero. Eu já invadi um, já mostrei isso pra vocês, mas eu fiz porque tava no meio do caminho. Vamos fazer agora de forma consciente, agora que eu entendo pra que que serve isso e como que tem que agir pra entrar lá. Vamos entrar lá pra mostrar pra vocês. Não se esqueça também aí de deixar o seu comentário no canal, lembrando que eu leio todos os comentários que vocês deixam, tem o campo de comentários aí embaixo, então não esqueça aí de deixar seu comentário. Caraca, velhinho, que susto! Quase morri do coração. Primeiro você escuta ali um barulho de lobisomem, parece que é um lobisomem que tem no jogo, depois pula ali um lobo em você. Aproveitar também que entrar na minha frente foi uma etapa, deixar de ser besta. Quase morri do coração ali com o lobinho que passou na minha frente. Nossa, difícil, hein, andar aqui. Puta lamaçal. Você tem sempre uns trajetos complicados. Olha uma lama como essa, às vezes você tem uns trajetos também de areia, areia fofa. Eu não sei se vocês já andaram de moto em areia fofa, com uma moto que não é pra areia. Não sei se vocês já andaram, eu já andei, é difícil pra caramba. E esse cara aqui, ele é piloto mesmo. O cara é motociclista mesmo, porque em qualquer terreno aí, ele pilota muito bem. Bom, cheguei aqui na marcação, tá logo ali à frente. Eu vou deixar a moto um pouquinho mais afastada, porque se eu precisar... Opa, opa, opa. Se eu precisar evadir rapidamente, né? Deixa eu ver aqui nada. Olha só, isso eu tenho que me preocupar. Isso é um alto-falante, tá? Não tá saindo som, nada, porque não tem energia. Mas eu vou cortar a fiação. Por quê? Porque pra entrar ali no container da Nero, eu tenho que ligar a energia primeiro. Quando você liga a energia, todas as sirenes são acionadas. Isso faz um barulho lazarento, e todos os zumbis vêm pra cá. E eu não quero que todos os zumbis venham pra cá, é óbvio. Então o esquema é, antes de você ligar a energia elétrica, você procurar os alto-falantes. Ó, tem um ali na frente. Então você procura os alto-falantes e corta a fiação de todos os alto-falantes. Perceberam que você não tem alto-falante só em cima aqui dos containers da Nero? Então a gente tinha uma guarita ali, ali embaixo, que também tinha um alto-falante. Vai lá e corta o alto-falante. Senão na hora que você ligar a energia aqui, você tá muito lascado. Bom, deixa eu descobrir como é que eu faço pra chegar ali. Ali tem combustível, aqui tem um carro. Ah, legal! Ainda bem que tá na descida e tá um lamaçal, que podia estar até o freio de mão desse carro puxar, porque ele ia descer, né? Porque tá um lamaçal absurdo aqui. Então vamos empurrar o carro, que esse carro vai servir como plataforma pra que eu possa subir. E ali, a partir de cima, eu vou poder cortar a fiação dos alto-falantes. Claro que eu vou aproveitar, que eu não sou besta. Vamos pegar um pouco de combustível aqui. Quando eu iniciei esse vídeo, eu tava com a minha moto a 100% de combustível. Eu não andei muito com a moto, vocês perceberam, né? Eu tava 100% de combustível quando eu iniciei esse vídeo. Vamos pra moto agora, vamos ver quanto que a moto tá de combustível. Olha lá, 53%. Nesse nada que eu andei, gastei 47% de um tanque de combustível de moto, sendo que é um tanque que eu já troquei, não é o tanque que vem na moto. Esse aí já é um tanque melhor. Se fosse o outro tanque aí, tava lascado. Tava 20% aí de combustível. Bom, eu nem sei se dá pra subir com esse negócio aqui. Vamos deixar aqui por enquanto. Deixa eu dar uma explorada por aqui. Vamos, como eu falei pra vocês, procura os alto-falantes. Importante, procura todos os alto-falantes. Corta a fiação. Cortei a fiação, esse caiu, o alto-falante não tá nem aí. Esse não toca mais. O barulho chama muito a atenção dos zumbis. Os zumbis são muito sensíveis ao som e a cheiro. Essas duas coisas, eles são muito sensíveis. Eu acho que a luz também, não sei direito pra falar a verdade. Mas vamos cortar tudo aqui. Legal, dois aqui. Tem um monte de... umas malinhas vermelhas estranhas, mas não tem nada nessas malas aí. Aqui tem um banheirinho químico, ninguém vai usar. Esse aqui é o gerador de energia, então você vem aqui, aperta o botão com delicadeza, vocês viram, muita delicadeza e não funcionou. Não funcionou porque tá sem combustível. Me lasquei. Como é que eu vou sair daqui agora? Só falta não dar pra sair daqui. Já pensou? Não, tem que dar, né? Tem como você ficar preso aqui. Por aqui não dá, mas dá pra eu subir aqui e volto por onde eu vim. Então o que ficou faltando? Ficou faltando eu pegar o combustível lá, pego o combustível, boto o combustível ali no gerador de energia, alimento o gerador, ele vai queimar esse combustível ali pra gerar um movimento e a gente gerar energia elétrica. Gerando energia elétrica, eu vou poder abrir essas portas. Essas portas, todas elas têm travas elétricas. Então essas portas, elas não abrem de maneira nenhuma sem energia elétrica. Então o que eu vou fazer aqui? Abasteci, prontinho, 100%, agora sim, aperto o botão com delicadeza, de boa, ligo o gerador, agora sim. Agora eu tenho energia elétrica, cortei os alto-falantes, então não tem um barulho absurdo, não vai chamar a atenção dos zumbis. Aqui sempre tem recursos como primeiros socorros, você tem vida, tem um monte de coisa, armas que você pode encontrar, tem um negócio de armas lá também, não, aqui vai sair pra fora, é porque sair pra dentro não dá, se você sair pra fora. O mais importante que tem aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só ver se tem alguma coisa interessante, não. Nada de interessante, tem microscópio, o mais importante é o que tá dentro dessa caixa aqui, tá? Essa caixa aqui me dá um upgrade. Então eu pego aqui uma injeçãozinha e me dá um upgrade ou na saúde, ou na energia, ou no foco. Você que escolhe, eu já usei o da saúde uma vez, vamos usar o da energia dessa vez. Noites, é isso que tem nessa parada? Microgravador, oi. Caraca, velhinho, mas de onde que apareceram tantos zumbis? Não tinha nenhum zumbi. Quer dizer, abriu a terra, né? Eles apareceram da terra. Que absurdo! Mas beleza, ainda bem que começa aqui o checkpoint e tá pertinho. Vamos ouvir de novo aqui o gravador. Outro daqueles microgravadores. O que aconteceu aqui? Outro daqueles. Outro daqueles. Outro daqueles. Outro daqueles. Bom, parece que não vai ter trens no futuro próximo, né? Vamos marcar aqui no mapa então minha próxima posição. A missão é amarelinha, mas já que tem aqui no meio esse ponto de controle da Nero, vamos pra lá. Vamos pegar mais uma injeçãozinha, já que tá no caminho, pra eu evoluir. Caramba, zumbi pra caramba aí pelo caminho. Eu tava lendo uma vez um estudo que fizeram sobre... Fizeram uma... Acho bacana porque eu vejo muitos estudos e não muito científicos, né? Muita gente estuda, mas se estudar também tentar chegar a uma conclusão é pra você conhecer um pouquinho de metodologia científica. Caramba, quase acabei com a moto. Conhecer estatística, etc. Então você vê uns estudos que me dão desespero. E eu vi isso que é de um pessoal que você vê que o pessoal olha e manja de metodologia científica, tal, de tratamento de dados, estatística. E não vou chamar bem de um estudo, mas foi meio que uma brincadeira, né? Então imagina pra um, sei lá, pro Cristiano Ronaldo tem coisas que pra mim parece impossível com a bola e o cara faz como se fosse brincadeira. Então pro cara que manja, né? Manja de cálculo, de estatística, etc. Tem coisa que vai parecer um estudo absurdo e pro cara é uma brincadeira. E esse estudo eu chamo que foi quase uma brincadeira que foi feita. Como que foi feito esse estudo? Mas é sério, o negócio foi sério. Os dados foram bem tratados e tal, né? Não os dados bem tratados. Essa é a parte que o estudo falha. Mas a parte de cálculo é interessante. A parte de simulação é interessante. Os caras tentam simular no computador um apocalipse zumbi. Bom, como os zumbis não existem, eles procuram as referências sobre zumbi. As referências são o quê? É a referência da fantasia. São filmes, livros, histórias em quadrinhos, séries, etc. Então eles começam a estudar essas coisas e eles veem qual que... No caso de aparecer um zumbi, né? Aparece um zumbi. Esse zumbi, ele pode encontrar uma pessoa normal, pode encontrar um militar, por exemplo. O que vai acontecer? Se esse zumbi encontrar uma pessoa ou se ele encontrar um militar, por exemplo. Então eles fazem um levantamento estatístico, um levantamento de probabilidade. E eles chegaram à conclusão de que quando o zumbi encontra um civil, uma pessoa normal, é 60% de chance desse civil morrer. Então você é a que acha que vai sair por aí matando todo mundo no apocalipse zumbi, a estatística está contra você. Então quando o zumbi encontra uma pessoa normal, de acordo com esse estudo, 60% de chance do civil morrer, 30% de chance do civil ser transformado em zumbi. E só 10% de chance do civil matar o zumbi. Então você tem uma chance em 10 de você matar o zumbi e o zumbi tem 9 chances em 10 de ele matar você. Ou matar, matando o normal ou transformando você em zumbi que você vai morrer de qualquer jeito. Bom, e aí eles fizeram um levantamento estatístico do que que acontece se um zumbi encontrar um militar, uma pessoa treinada. Bom, quando o zumbi encontra um militar, 10% de chance do zumbi matar o militar. E 10% de chance do militar virar zumbi. E 80% de chance do militar matar o zumbi. Então se o zumbi encontra o civil, 90% de chance de o zumbi matar o civil. Se o zumbi encontra o militar, 80% de chance do militar matar o zumbi. Então se os zumbis irão prevalecer ou não no apocalipse zumbi, de acordo com esse estudo que ignora várias coisas e tal, né? É muito importante a quantidade de militares que você tem no seu país. Então eles pegam lá, fazem essa simulação para vários países a partir do momento de um zumbi que é introduzido na sociedade. Então quando o primeiro zumbi aparece, este é crítico. Este é crítico. Porque esse zumbi vai encontrar alguém. Ele vai interagir com alguém. Se ele encontra um civil, ele tem só 10 por cento de chance desse zumbi morrer e acabar o apocalipse zumbi. Porque apareceu o zumbi, ele morreu, pronto, acabou o apocalipse zumbi. Só que é 90% de chance desse zumbi não morrer e 30% de chance de ele conseguir um companheiro. Eu sei, é muito número e tal, acaba ficando complexo, tá? Mas o primeiro zumbi que aparece é o crítico para acontecer ou não o apocalipse zumbi. Esse é o crítico. Se ele tiver sucesso, painéis de fusíveis, se um danero precisar de um fusível, é possível encontrar sobressalentes vasculhando o ponto de controle nero. Legal, vamos procurar então. Vamos ver se eu encontro um fusível aí para ver se... Um fusível, não um fuzil, não, porque eu não quero matar ninguém. É para que dá para matar com fusível também se você tiver um pouquinho só de criatividade, né? Bom, então, a parte crítica, quando aparece o primeiro zumbi, a parte crítica é essa primeira interação. Se o zumbi conseguir um amiguinho, conseguir te transformar em zumbi, lascou, né? Porque aí são dois zumbis, a estatística está bem contra você, né? Porque é como para esses dois zumbis morrerem, encontrando civis, lembrando que a maioria da população é civil, é como você jogar dois dados, D10, por exemplo, aquele dado de RPG, D10, o dado de 10 lados, e você escolheu o número 1, e você jogar os dois dados e os dois dados caiu o número 1. É essa a chance de acabar o apocalipse zumbi quando você tem dois zumbis. Então a chance é muito pequena, a chance é muito pequena. Bom, e aí eles foram fazendo esses cálculos, fazendo esse levantamento e foram simulando, o primeiro zumbi está lá, quantas pessoas existem, quantos militares tem, quantos civis, quantas interações vão acontecer, a quantidade de zumbis que vão aparecendo, as quantidades de pessoas que vão sumindo, tal e etc. Eles fizeram um gráfico para saber quantos militares você precisaria ter na sociedade para que o apocalipse zumbi não acontecesse, para que a humanidade vencesse os zumbis e não os zumbis vencessem a humanidade. E eles chegaram a um número de 47 militares por mil habitantes. Você tem que ter 47 militares por mil habitantes de acordo com esse contexto que eles criaram, com essas probabilidades que eles levantaram dentro da fantasia, porque é a fantasia que oferece dados sobre zumbis, é claro, tomando cuidado aqui para desligar os alto-falantes, senão você se lasca, já sabe. Então eles chegaram a esse número. Se a sociedade tiver, se aquela sociedade que tiver o apocalipse zumbi tiver menos do que 47 militares por mil habitantes, os zumbis vão vencer. Se tiver mais do que 47 militares a cada mil habitantes, então as pessoas vão vencer. O problema é que não é muito lugar, né, que tem 47 militares por mil habitantes, não é muito lugar. O Brasil, por exemplo, tem 1.6 militar por mil habitantes. Então é um militar e meio, tá, um militar e meio. São 3 militares, arredondando, 3 militares para cuidar de 2 mil pessoas. Aqui no Brasil, 3 militares para cuidar de 2 mil pessoas. É complicado, né? Bom, quer dizer o que? Um apocalipse zumbi aqui no Brasil e os zumbis iriam vencer. Nos Estados Unidos, que tem um poderio militar absurdo, nos Estados Unidos são 4.2 militares para cada mil habitantes. 4.2. Ou seja, nos Estados Unidos também os zumbis iriam vencer. O único país que os zumbis não iriam vencer seria a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é um estado de exceção, socialista barra comunista e tal, etc. Opressão em cima do cidadão, ninguém tem direito a nada e tal, né? O povo passa fome, não sei o quê. Mas na Coreia do Norte, por causa dessa opressão, você tem 47.4 militares por mil habitantes. Então seria o único país do mundo onde os humanos iriam prevalecer no apocalipse zumbi. Ou seja, a Coreia do Norte vai salvar o mundo. Vai acabar o mundo em todo lugar, menos a Coreia do Norte. O ser humano vai acabar em todo lugar, menos a Coreia do Norte. Claro que esse estudo é uma brincadeira estatística. É uma brincadeira que você tem estatística e poder computacional e você brinca com essas duas coisas, tá? Esse estudo ignora um monte de coisas. Mas foi uma coisa bem legal, um levantamento bem interessante, eles tratarem os dados do computador, fazer simulação. Achei bem legal. Eita, nós zumbi entrando aqui. Não era pra você estar entrando aqui, zumbi. Você é folgado pra caramba, hein? Quem mandou você entrar aí, lazarento? Ah, malandragem. Deixa eu já... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fechar a porta aqui, senão os zumbis ficam entrando. Eita, nós! Caraca, mas não fechei essa porta, não? Olha que zumbi miserável. Caramba, eu não sabia que os zumbis abriam a porta. Descobri agora que o zumbi abria a porta. Vocês sabiam disso? Eu não sabia que o zumbi abria a porta. Eu achava que se você fechasse a porta, você ficava seguro ali dentro, mas você não fica seguro ali dentro de maneira nenhuma. Zumbis miseráveis. Estão espertões abrindo porta aí. Deixa eu dar um ólezinho neles, senão eu vou me lascar, é claro. Vamos tentar sair daqui bem rapidinho, bem rapidinho, bem... Ai, meu Deus, nossa senhora, zumbi pra caramba. Ainda tomei uma porrada, hein? Ai, meu Deus, toma, miserável. Ainda tomei uma cacetada ali do zumbi. Olha como que tá a minha vidinha ali, a barrinha verde. Eu tenho a barrinha verde ali. É a minha vida. A barrinha azul é stamina. Eu tenho várias informações que vão aparecendo ali, tanto do lado esquerdo como do lado direito da tela. Tem aqui outra zona infectada, zona infectada que não acaba mais. São cinco, né? Tá até difícil de olher daqui. São cinco ninhos que tem aqui pra eu eliminar. Pô, mas aí fica difícil, né? Você chega no lugar aqui, a moto faz muito barulho também. Lembrando que você pode melhorar a sua moto e deixá-la mais silenciosa. Você pode trocar o escapamento, por exemplo, e você deixa a sua moto mais silenciosa. É uma quantidade grande de opções que você tem aqui no jogo, de possibilidades que você tem aqui no jogo. Dá pra fazer muita coisa. Deixa eu abrir aqui porque eu estou precisando de sucata. Eu tenho duas sucatas, né? Aparece ali no canto inferior esquerdo da tela. Eu tenho duas sucatas. Vamos pegar um pouquinho mais de sucata. Fui pra seis sucatas agora. Lembrando que você usa sucata pra tudo. Você usa sucata pra recuperar a sua moto. Quando você bate a moto, você usa sucata, gasta sucata. você usa sucata pra consertar suas armas brancas, por exemplo, também. Então você acaba usando sucata aí para absolutamente tudo. Então sucata, vida, é sempre importante você ter. Então você pode ficar sem sucata, você pode ficar sem a moto, né? Você pode ficar com a tua moto parada e quebrada. Olha só, os galhinhos e tal, aqui já vai mostrando o caminho. A umidade, os galhos, gravetos aqui, palha, já vai mostrando pra onde que está o ninho. Olha o ninho aqui. Preciso disso. Não, 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 não. Lá! 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 Beleza. Onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água, talvez perto do riacho. Vou dar uma olhada. Deve ser dela. Deve ser aqui que ela vem buscar água. Menina esperta. Fica fora da rua. Só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Eu vi uma menina, caralho. Se falhem, procurem. Tem uma menina em algum lugar por aí. Vem aqui. É a merda toda. Entenderam-no. Hum! Você não precisa, mãe. E tem um sniper ali, malandrão. Temos os reapers aqui agora. Os reapers são aqueles que pegaram o meu amigo lá no começo do jogo, bastante tempo atrás, né? Eles pegaram o meu amigo e queimaram o braço dele, quase acabaram com o braço dele, né? Pelo amor de Deus. Os caras queimaram o braço dele, tanto que meu amigo tá parado até agora, se cuidando até agora, sem condições aí de poder me ajudar. Então eu vou tentar ser stealth aqui, pegar esse pessoal, dar a volta neles. Tem um ali em cima. Vamos tentar dar a volta aí e pegar essa galera. Sobre esse estudo que foi feito aí do Apocalipse Zumbi, tá? Como eu falei, tem vários parâmetros aí. Isso aí é legal, porque o pessoal conhece de estatística, tem computador e o pessoal vai brincando. E é legal que você coloca as variáveis no seu computador e você vai brincando com as suas variáveis. Então daria pra brincar com essas variáveis também. Eles fizeram isso, é claro. Então fizeram a possibilidade de se ter um zumbi mais forte, mais agressivo. Então todas aquelas probabilidades que eu falei pra vocês, né? De 10% de chance, por exemplo, do civil matar o zumbi no encontro. Aquilo muda. Se o civil, se o zumbi, ele for mais agressivo ou mais forte, essa probabilidade diminui do civil matar o zumbi. Se a população for mais preparada, treinada, essa probabilidade aumenta. Toma, miserável. Perceberam que não são zumbis, né? Não são frenéticos. É gente doida. Gente completamente doida que sai por aí matando os outros. Aliás, torturando os outros. Esses caras aí, esses reapers, tem que tomar muito cuidado com eles. Porque pelo jeito, todo mundo que eles pegam, eles torturam a pessoa. Bom, esse cara deixou aqui uma arma também. Eu acho que eu poderia aproveitar essa minha posição aqui. Essa minha posição não é tão vantajosa. Apesar de eu estar no alto, eu estou com uma arma de muito longo alcance. E eles estão muito pertos. Alguns podem se esconder até debaixo de mim. Então, não é uma posição muito boa. Mas só como eu não usei essa arma até então. Então, vamos utilizar esta arma aqui. Vamos ver se eu... Eita, nós. Eita, eita, nós. Está para cá. Ei, caraca. Consegui girar para cima do negócio. Caramba, vou falar um negócio para vocês, hein? Mas, beleza. Vamos voltar. Eu tento mais uma vez. Então, são vários parâmetros que você podia alterar nesse estudo. Então, por exemplo. População mais preparada. População fisicamente melhor. Com mais acesso a armas. Mas tudo isso mudaria, né? Esses dados aí para a humanidade ter mais chance. É claro. Você podia fazer até uma relação, por exemplo, com o fast food. Quanto mais fast food você tem em uma localidade. A maior densidade de fast food. Você provavelmente tem uma população mais sedentária. Que não se alimenta tão bem. E a probabilidade deve diminuir. Então, dá para você brincar com várias variáveis aí nesse estudo. Mas foi um estudo bacana. Bom, eu já sei por onde começar. Pelo menos tem um aqui. Esse aqui já vai para o saco. Já quebrei o pescoço para deixar de ser besta. Já tem outro ali. O ônibus escolar. Bem característico americano. Esse ônibus amarelo aí com listras pretas. Vamos pegar esse aqui. O esquema aqui eu acho que sei stealth com todo mundo. Eu fui querer mostrar a arma do sniper. Me ferrei. Vamos tentar fazer diferente dessa vez. Vamos pegar a arma dele. Pô, podia aproveitar aqui. O problema é que se eu queimo esse negócio aqui agora. Aí sai um monte de frenético daí. Aí tem os frenéticos e os reapers. Todo mundo contra mim. Aí não é muita vantagem. Então, eu vou matar todo mundo. Depois que eu matar todo mundo, eu cuido daquele ninho. Aproveitando que já tem aqui. Eu cuido ali daquele ninho. Eu já sei o caminho agora. É só entrar por aqui. Pegar a escadinha. Porque o miserável está na varanda ali em cima. Não tem nada como sucata. O que foi isso? Sim. Beleza. Os perdidos. Os perdidos. Que barulho foi? Os perdidos. E esse aí em cima não me viu, não? Tá em cima de boa. Eu não entendi se esse aí é frenético. É frenético, né? Não é Reaper, né? Achei que fosse um Reaper ali em cima, mas não. É frenético. Aparece no mapa que tem... Eita, nós. Tem um aqui. Caramba, esse aqui é Reaper, hein? Achei que já tinha acabado. Dá pra saber porque ele tá com a arma de fogo na mão. E os frenéticos, eles não usam a arma de fogo, pelo menos até então. Não vi nem... Olha, já pulou a janela, malandrão. Nossa senhora, o sangue caiu desse lado da janela. Quando eu acertei o cara, o cara esguichou sangue aqui pra esse lado. Orra, meu. Mas o cara também é um Ben Johnson. O que que é isso? O cara já correu lá do outro lado. Ah, ficou aqui querendo me enganar, malandrinho. Morre, morre. Ô, rapaz, com o rifle desse o cara não morre. Caramba! Morre, morre. Agora sim. E é sangue pra todo lado, né? É sangue espirrou até no carro aqui atrás. Bacana! Eita nóis! Já matei todo mundo. Não dá pra interagir com essa moto. Porque geralmente dá pra eu sabotar as motos dos inimigos. É interessante porque eu desabilito a moto deles e eu pego sucata também. Então é sempre interessante você desabilitar aí a moto dos seus inimigos. Deixa eu ver o que que tem aqui. Elimine os Reapers. The Marion Forks. Ainda tem uns lazarentos dos inimigos. Caramba, meu! Os caras fortemente armados. Toma bala, miserável. Eita nóis! Mais um outro veio na moto aqui, caramba, veio pra cima de mim. Será que tá com a escopeta? O problema é que quando o cara vem assim pra cima de você, ele tá com a escopeta na mão. Ele cai do teu lado, aí pula do teu lado, te dá uma escopetada. Já era caixão em vela preta pra você recuperar a minha vida aqui. Olha lá. Vocês viram, né? Recuperei rapidinho a minha vida que eu já tava sem nada. Tava com o pé na cova, eu tô na casca de banana aqui. Vamos pegar esses caras aqui que tão me torrando a paciência. Lembrando que o meu grande problema agora é a mira, né? A mira não é muito boa. Então, isso que eu tô com o foco melhor ainda. Melhorei o foco, hein? Mas a mira é muito dispersa, então você tem uma área grande. Às vezes a área de dispersão ali do tiro é maior do que o cara. Aí você conseguir a certeza que você vai acertar o cara é impossível quando você tem isso. Quando o cara tá numa distância tal que a área de dispersão da mira é maior do que o cara. É maior do que o teu alvo. Aí não tem muito o que você fazer. Bom, bacana. Meu objetivo tá logo ali na frente, botinha pra lá. Esses zippers quando chegam também só chegam cheio dos amiguinhos, né? Vai chegar todo mundo junto. Tirou o inédito, você não vai ser livre. Ele não vai se mexer, mas nega ele! Não pode! Agora eu te peguei. Você não é perdido. Espalhe! Vamos te mostrar o caminho! Ele matou eles! Merda! Quase no fim! Atinaram neles! Atinaram neles! Atinaram neles! Atinaram neles! Atinaram neles! Atinaram neles! Colocando em seus corpos, sua vez! Não era ruim! Lá em surah! A arte do outro ponto! Então, vencer noальное. Lá em surah! Cansei de diálogo, cara folgado pra caramba Só pra terminar a história do estudo Como é um estudo de gente que realmente costuma fazer estudo O estudo ele traz uma conclusão Traz um relatório final, né? O que você precisa pra você sobreviver a um apocalipse zumbi Pra você ter a maior chance Então você tem que investir na saúde da sua sociedade Você tem uma sociedade mais saudável Investir em poderiam militar, armas, etc Eles trazem um relatório, né? Eu não sei se alguém vai levar a sério esse relatório Pra política pública, né? Imagina, vamos fazer aqui uma política pública Pensando no apocalipse zumbi Eu acho, não sei, viu? Porque o pessoal tá tão assim com essa história de zumbi Que é capaz de o pessoal cair nessa E querer uma política pública em pró De apocalipse zumbi Bom, temos uma casa aqui A casa tá toda fechada Vocês estão vendo O meu objetivo agora é encontrar uma maneira De entrar nessa casa Eu não vou fazer isso agora Porque ainda tem muita coisa pra fazer Eu quero pegar combustível Pra colocar na minha moto Eu fui matando as pessoas Não peguei munição Então eu tô com pouca munição Todo mundo que eu atirei ali Ele tem um pouco de munição Que eu posso pegar dessas pessoas Então primeiro eu vou limpar aqui o cenário Vou me recuperar Porque eu gastei muita munição Pegar combustível Aproveitar que tem um posto de gasolina aqui perto, etc Então eu vou dar um geral aqui na bagaça E depois eu mostro pra vocês Como entrar nessa casa Que aparentemente tá toda lacradinha, né? Todas as portas lacradas Janelas lacradas Pelo jeito tudo lacradinha Meu objetivo, acho um jeito de entrar na casa Mostro isso então pra vocês no próximo vídeo Não esqueça aí de deixar o seu like Deixa seu like Deixa seu comentário, é claro E não esqueça de ativar o sininho aí Pra você ficar por dentro das novidades Então é isso aí, meus amigos Vou ficando hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui!